Vamos falar sobre sucesso. É que ontem a nossa transmissão da final do Campeonato Carioca foi um verdadeiro espetáculo, foi topaz, que o Flamengo derrotou novamente o Fluminense, conquistou o bicampeonato carioca, também o seu 36º título estadual, se consagrando aí como o maior vencedor da competição. Mas vamos combinar o seguinte, que quem fez o golaço mesmo foi o SBT conquistando 30 pontos de pico e liderança de audiência, foi literalmente um show de bola e nós estávamos todos ligadíssimos, a paraíba em peso, assistindo a transmissão do Campeonato Carioca aqui no SBT. Bacanermo, agora tem outro golaço e esse também vai ser marcado pela TV Tambaú pelo SBT. Já vai ser marcado pela TV Tambaú pela TV Tambaú.